Hoje nós vamos jogar mais um jogo bacana que tem a ver com língua portuguesa, um jogo que se chama Vira Letras da Estrela, também não é um vídeo patrocinado, poderia ser, esse jogo aqui foi uma amiga minha, a professora Marisa que me emprestou, me ensinou a jogar, achei bem legal a ideia e resolvi fazer um vídeo, chamei a minha adversária Será que eu vou ganhar de novo? Eu ganhei no perfil, não ganhei? Você ganhou no perfil Vamos explicar como é que funciona esse jogo O jogo vem com essa plataformazinha aqui, ó, que vocês estão vendo aí numa segunda câmera E com, acho que é 64, faz as contas aí, é 8 por 8, 8 vezes 8 dá acho que 64, né? 64 letrinhas pra gente ir distribuindo aqui nesses lugareszinhos aqui, ó, mas antes a gente tem que embaralhar, amor Vamos colocar então tudo no avesso Vamos virar todas elas, dá uma embaralhadazinha de leve Prontinho, acho que já tá bem embaralhado, agora a gente precisa colocar todas aqui pra preencher essa plataformazinha, bora lá Prontinho, terminamos O jogo vem com um dado também, pra gente usar, e a gente joga da seguinte forma A gente vai decidir quem vai começar, pá ou ímpar? Ímpar Tá Ha, eu começo Ela ganhou, ela vai começar A gente vai jogar o dado, e no caso do dado não vale 1, só pode ir a partir de 2 O quê? O número que sai no dado é o número de letras que você vai poder virar Por exemplo, se sair 6, você vai virar 6 letrinhas desse tabuleiro E com essas 6 letrinhas você tem que formar uma palavra com o maior número de letras possível Dentro das letras que você virou Cada palavra que você vai formando, você pode tirar as letras pra você E no final, ganha quem tiver mais letrinhas, mais fichinhas Expliquei certinho, né? Sim, acho que vai ficar mais fácil jogando, né? Pode jogar Joga assim, ó 4 4 Bom, ela tirou 4, agora ela vai poder virar 4 fichinhas dessas E vão aparecer consequentemente 4 letras E ela tem que formar uma palavra com essas 4 letras O Letra O S E esqueci de falar, só vale palavra com mais de 2 letras A partir de 2 letras G Nossa X Vixe, ó, ela tirou as letras X, S, O e G Agora você tem que formar uma palavra com o maior número de letras possível Usando essas 4 letras que você virou É impossível GOS Existe GOS? Não posso te ajudar, né? Na caixa tá dizendo o seguinte Não vale usar nome próprio, palavras com hífen, abreviações e também símbolos Tirando isso, vale qualquer palavra Ou seja, acho que vale verbo também Se não tá falando aqui, vale verbo conjugado também Bom, eu não sei, então eu vou falar que é só Eu pensei nessa palavra também Tá, então por isso que eu tô pegando as duas letras Isso Ela só conseguiu formar essa, então ela pega as duas letrinhas pra ela As outras, a gente volta a virar pra baixo E é aqui que entra a ideia do jogo da memória Porque a gente já sabe que aqui tem um X E aqui, foi aqui? É, aqui o X e aqui é o G E aqui tem um G E aí vai dar estratégia de cada um E lembrando onde estão as letras Caso você vá pensando em uma palavrinha na sua vez Minha vez agora Quatro Quatro também, tá vendo? Agora eu já sei que tem um G ali e um X aqui Se eu pegar alguma letrinha, por exemplo Ó, letra O Você tá me imitando, hein? Pegar bem do canto aqui Uh, já tem uma palavra de duas letras Pelo menos Nossa Vai dar uma palavra de três já, hein? Faltam mais uma pra eu virar Vou colocar aqui Meu Deus do céu Já sei É a palavra sumo S-U-M-O Sumo Quatro letras Estou na frente É, no final que vamos saber quem ganhou O jogo acaba quando não der mais pra formar palavra nenhuma Aí quando a gente perceber que não dá pra formar mais nada A gente encerra o jogo e conta as fichas Quem tiver mais ganha Só ver Dois Nossa Viu Nessa hora que lembra o jogo da memória, hein? Mas só tem um G e um X pra isso É Se tivesse uma vogal já pra lembrar, né? Ó, letra A é bom É, mas eu tenho que ter sorte pra próxima consoante Pode ser um M, M, L, M, L, M, L ou F M, L ou F é bom É, pode ser o O Pode ser o O também Boa sorte Ó Nossa, menino Você viu Sortuda Mas a gente empatou agora Quatro fichas pra cada um Uma vez Olha lá Eu vou deixar também viradas pra cima aqui Pra ficar bonitinho no vídeo Minha vez Vou jogar por aqui pra senão vai cair no chão Sei Nossa Seis Agora Sem medo de virar É Eu vou pegar aqui Puts Eu vou pegar nos cantos Sei lá Ixi Nossa S e Z D Nossa, meu Preciso de um vogal Sem vogal não rola Nossa Já era Não dá Preciso de vogais Ah, pelo menos um A Um, dois, três, quatro, cinco Falta uma, né? É N Nossa, mano Nossa, amor Eu tirei as letras S, D, H, N, Z e A Tem nas e das Posso ser em A também, né? Nha, de nha benta Não, né? Claro que vale Não Nha, solta assim Não tem nha benta É um Mas é marca É uma redução do sinha Tá bom, mas não vou usar o nha Então vai ser nas N, A, S Que é a junção da preposição em Mais o artiguaz Sua vez Quatro Primeira vez que a gente jogou esse jogo Ela ganhou Só que não tava filmando Mas dessa vez não vai ser Tão fácil Nossa, H Ué, eu já tinha virado essa Ai, não lembro mais Tá vendo? O jogo da memória tem que funcionar nessas horas Ó, pelo menos A Tem um A É um A? Eu não vou te ajudar também A E Botei o D aqui Que aí é dia Pelo menos Tá vendo? Agora usou A coisa do Da memória A mistura de jogo da memória Com Palavra cruzada Vou virar o H de volta E olha isso Dois Duas Caramba Nossa, você pegou o H Eu reclamei com ela Que ela virou o A O H E eu fiz a mesma coisa, meu Esqueci Que burro A X H e X A gente tá empatado Sei Nossa, seis U Nossa, eu fui direto pra cá O Letra O V Vou Eu já tenho Nossa Eu tenho que começar a memorizar Cara Três Falta mais um Tem que começar a memorizar Um, dois, três, quatro, cinco Falta uma Acho que aqui era o G Vou pegar fogo É Boa estratégia Ai, que droga A Sarah pegou uma palavra grande agora Vamos voltar O U Aqui E o V Eu não posso esquecer do U E o V aqui Quatro Quatro Pegar daqui Que eu acho que não virou C Primeira vez que tá saindo o C I Quatro, né? Aham Eu queria ler o V Peraí onde que era o V Não sei Acho que o V era aqui, ó Isso Pelo menos já tem V E aqui N V que não Vai ter que ser V mesmo O verbo V Eu vi Não tenho o que fazer N e C Sua vez Nossa, dois Ah, agora eu vou virar o V Ó Poder ser um P Poder ser Pó P D Dó S N Eu acho que eu tô ajudando ela Eu vou ficar calada Não, mas eu não sei onde tá Essas letras nenhuma saiu Essas consoantes Ah, o N eu tirei, ó Tá aqui, ó Eu já não posso usar o N Quer dizer, vem algumas letras repetidas Eu não sei como é que eles fazem Tá aqui no ladinho, ó Vamos ver Caramba, nossa Muita sorte, viu? Muita sorte Nossa, eu tô vendo que tá saindo todas as vogais E vai ser tenso, hein? Vai mesmo Minha vez Cinco Cinco Opa, um bom número, hein? O H é aqui, ó Eita, não posso mais vacilar E Eu ia colocar Aqui é o Z, eu acho Eu não vou fazer o Z Porque não vale o nome próprio, né? É Aqui Outro E Nossa Ó Ai, que droga Cadê o Lino Cadê o Lino que não veio jogar com a gente? Acho que ele não gosta desse jogo Por isso que ele não veio jogar até agora Verdade Que droga Eu considero, eu considero que valeu ou não Caiu em cima das minhas fichas Valeu, vai Cinco Então vem que eu vou perder de novo J Ih, com o J é difícil Ju Se fosse N, H e O Faria Júnior Pelo menos o J Isso é o mais um, né? Uhum Isso pode ser suja Eu tava pensando nessa palavra Eu tava pensando que você não ia lembrar dela Suja Caramba Vou jogar aqui pra ver se dá sorte Cinco Apareceu lá? Cinco Bora Aqui R Aqui que eu não sei P, vixi Vamos virar tudo de uma vez C Caramba A Pelo menos uma vogal Falta mais um Uma vogal Outro A Para Cara Cara Carpa Opa Eu tava pensando nisso Carpa Peguei cinco Pelo menos um Um alívio O A, meu amor Ai, esqueci do A Sua vez Cinco Apareceu Cinco Meu Deus do céu Ela vai ganhar Cinco, né? Cinco Ai, ai E? Você tem três a mais que eu R O Ré Ai, o outro Acho que o L era aqui, né? Ela é o B Ah, falta uma, né? Nossa Outro B BB Beber Ai, meu Deus do céu Ela é boa nisso Beber Olha, um de novo Seis Aí, ó Seis Vamos pegar aqui Você esqueceu Eu não lembrava Que tinha esse X aí, meu Xé Pegar um A Leu, já tem Faltam Caramba Falta mais dois, né? Vou pegar essa aqui, vai Opa Letra O E aqui Vou pegar essa Opa Nesse jogo não tem C cedilha, né? A gente pode considerar O C cedilha é esse aqui O C, né? Podemos Elo Já tem Mas Cole Eu acho que só dava fazer O máximo possível Cole O velho Colar Você pensou em outra palavra? Não Ela tá ganhando Sua vez Ai, que escada Eu vou só pra três I Pelo menos já garantiu Uma vogal U Ui Que é que tá rindo? Mais uma Pode ser um P, né? Pio P Onde tem um P? Aqui tem um P, ó Mentira O que que tem aqui? H Onde será que tem um P? Ó Pio Qual a outra? Outra Dio Um D também Me ajuda Vio Um V R de Rio Do verbo Rir Eu não lembro o que tem aqui Não sei Nossa, meu ABCS Que droga Ela vai ganhar de novo Agora Dois Viu Rio de mim? Porque eu tirei três O que que tem aqui mesmo? É um N Nó E Ná Ó O A e U Onde que tem? Será que é aqui, amor? Ui, também dá Né Né Ah, o Né Dá pra aceitar Né, né? Olha aqui mesmo Ai, que raio Nada feito Sua vez Sei Nossa, mano Que raiva Eu não tô com sorte Toda vez que eu chamo a Amanda pra jogar comigo Ela ganha, meu Ih Que droga Onde era o V que você tirou? Ah, não sei Acho que era aqui Não sei Era o N Ih Falta um três Você não vai conseguir formar nenhuma palavra Nossa Esse X E agora eu preciso decorar as letras Aqui é um I V N X I V N X Ah, calma aí Um, dois, três, quatro, cinco Mais um Mais uma T T T I V N I X Eu preciso decorar essas letras Se fosse um E No lugar desse I Você poderia conseguir vinte I T V N X I T Vou pegar só duas Vi Eu não consigo formar mais Nenhuma outra palavra É, eu também não consigo formar nenhuma outra Deixa eu ver N T I X Eu preciso decorar Quatro Mais uma Tem mais uma, né? Uhum Putz Teia Teia Oh, teia de aranha Será que eu já tenho chance? Eu vou lutar até o final Ah, não Vai ser difícil Preciso de mais cinco Pra poder empatar com você Seis Meu Deus do céu Já era Para Eu não vou conseguir ganhar mais Eu não Ai, o maldito do X Você Eu fiz a mesma coisa com o H Você insistiu no X agora P O I Se eu conseguir o I E o outro E Peixe Vamos ver Tem que ver se tem realmente mais um E aí, né? É Eu não sei mais que letra é essa aqui Eu lembro Ai Não, mas se você não lembra Se quiser ver Abre Calma Vou pegar essa aqui do lado Eu falta mais Sei duas, né? Um E seria ótimo Se vier é outro E É brincadeira Esse jogo tá de brincadeira comigo Não Falta apenas uma Calma aí É Mi Aqui é o Y Eu acho Aqui é o H Essas aqui Eu não vou falar nada Senão eu vou estar te ajudando Peguei essa aqui Ai, é o L Eu sabia que era o L Tá, calma aí É, eu acho que eu não tenho chance mais Mas vamos até o final Tem mix Eu vou aceitar mix A gente ainda trabalha com tudo, tá? Não vocabulário, provavelmente Dicionário Tá Mix Limpe Certo, né? Limpe Ai, que coisa, meu Você tinha observado essa palavra? Sim, não tinha Fiquei calado Acho que eu não alcanço mais você, não será? Tem quantos aqui? Tem seis ainda Vou ter que tirar um seis Pra abrir todas Nossa Vai lá Nossa Foi sorte, hein? Atraiu seis Eu não consigo mais Deixa eu ver Um, dois, seis, quatro, cinco Não consigo mais se alcançar Já era Eu já ganhou E aqui não dá pra formar nada Nada Só tem consoante Nossa, meu Você Vou te contar, hein? Muita sorte, meu Olha isso pra você Então, até agora Jogo de tabuleiro Jogos diversos Entre casais Entre o casal Tá dois a zero Tá dois a zero Parabéns pra você Perdi mais um Na verdade Teve aqueles jogos De detetive lá Que você ganhou, né? Ah, é Vamos contar aquele também, né? Dois a um Então tá Dois a um Contando o jogo de Enig Cartas de Enig Então se você ainda não viu Os outros jogos Que eu joguei com a Amanda Vou deixar os dois aqui Na descrição Diz aqui embaixo Se você gostou desse jogo Se quer mais vídeos como esse Não se esquece Se inscrever no canal Gostou, amor? Gostei Claro, ganhei Ainda vou virar esse jogo Ó, fiz até aqui, ó Pra atrair a viração A gente se vê na próxima, então Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri